Na capital, o Campeonato Goiano de Karatê recebe centenas de competidores de todo o país e tem revelado grandes atletas. Mais de 300 atletas de várias partes do país participaram do Campeonato de Karatê, que foi dividido entre Katá, que é a luta imaginária, e o Kumite, que é o combate tradicional. Qual a importância dessa etapa aqui para esses atletas? A importância principal é o ranqueamento deles, os atletas que buscam ponto para o ranking, Bolsa Atleta, Bolsa Federal. Então, por isso, os atletas de outros estados vêm para estar presentes nesse evento e competirem para pontuar e estar mais bem ranqueado. Alessandra competiu na categoria Sênior, menos de 55 quilos, faixa roxa-preta. Nessa etapa, ganhou a medalha de ouro e muita confiança para competir no Campeonato Brasileiro. É um nível alto, tá? Vieram muitos atletas de outros estados que são campeões e campeãs no brasileiro, às vezes de seleção brasileira mesmo, para competir fora. E eu fiquei muito feliz, porque eu tenho treinado muito para conseguir chegar nesse nível e... Ai, achei muito bom. A pequena Isadora, de apenas 9 anos, é uma promessa no esporte. Essa é a segunda vez que compete e já conquistou duas medalhas, uma de ouro e outra de bronze, somente nesta etapa. Eu gosto muito de competir. Eu gosto muito, eu amo fazer karatê. E esses dias estão sendo muito bons para mim. Obrigado.